Continuando aqui o curso iniciante, agora é o seguinte, eu fiz aqui um rotinho diverso para aprender a usar o Intuit Agora nós vamos fazer assim, nós tínhamos feito um controle aqui Então vamos chamar esses diversos aqui Primeiro eu vou vir aqui com, bem aqui em cima, Description Em vez de controle vamos chamar Diversos Bom, clicando aqui, eu clico no próximo e volto para ver se deu certinho E aqui já apareceu o Diversos Agora eu vou com o botão, eu clico aqui no botão, certo? Tem que ficar aqui, ó, no azul, botão direito, Code E vou digitar o seguinte, ó, Open, abre parênteses Aqui já vai aparecer os nomes aqui, ó, então como eu já sei que é diverso, eu só dou um Enter Salvo aqui e vou executar Ó, já Já apareceu aqui a tela daí Eu vou aproveitar que eu estou aqui no menu e vou fazer o seguinte, ó Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, na área e vou botar Description Eu vou clicar em Style Vou clicar em Statue Bar Você pode ver que agora apareceu uma barrinha aqui embaixo Vou clicar com o botão direito em cima, Description Aqui eu vou botar o título Vai ser para Programação Eu vou dar um New E aqui eu posso pegar a data do sistema E depois eu tenho várias opções a mais Já ficou a data aqui O botão direito, né, novo, Description Vou clicar em Move Eu quero a hora Estabeleceu a hora Description Novo Capsula Bom, agora nesse outro aqui da direita, aqui, da esquerda Eu tenho SBC título Esse eu vou fazer manual Como é que eu faço? Aqui dentro, em cima da janela Eu clico no botão direito Code E vou botar SBC título Igual Menu de Sistema Vou gravar E vou executar Vocês podem ver aqui Que apareceu aqui mesmo no sistema A data e a hora que está aparecendo É isso aí Até mais Tchau E você vai conseguir Tchau Eé